Classificada em primeiro lugar com a média final de 19.761, Focus 12, Catacuba Áustia, guiador Fábio Luiz Gomes e Fabiana Gomes, expositor Elisabeth Levansky, Fazenda Paraíso Balsa Nova Paraná, de NETI é Luiz Fernando Rodrigues de Rodrigues. Abriu a cordeira em lá tem eles, olha só quanta elemência, reparem na cação, na força desses bichos, uma linha completa que faz bonito demais no campo. Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Concluído a parte Notas Autorizada fechada Valendo E aí 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 Notas da primeira peixada Por outro lado agora, valendo Segura, Fernando Campeira, troca o boi Autorizada a peixada Valendo Notas da segunda peixada Conclui a etapa de mangueiro do box 12 E a média 12, 0,52 E a média Vamos lá. Vamos lá. E a média, 15.833. 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 Aplausos Notas do box 12, Água Baia Média do box 12, Catanduva Hósia 17 Notas do box 14, Água de Caça Média do box 14, Entonada da Maior 15, 833 Concluindo então essa classificatória das fêmeas E o gerente de destaque dessa classificatória é Luiz Fernando Rodrigues de Rodrigues Aplausos